a gente desculpa me empolguei né mas é porque a gente vai falar sobre fotografia só analógica a beleza a gente voltar um pouco no passado na na no que é básico na fotografia tem mostra de vídeo visita ao museu promoção e muita música só pra você a gente o seu ponto de encontro com a cultura começa agora revelar uma foto ficar esperando para ver se deu certo comprar um filme tudo isso parece uma loucura na era digital né bom não para uma galera que faz questão de manter viva a fotografia analógica dá uma olhada como disse um grande cara da história chamado la voz e na natureza nada se perde nada se cria tudo se transforma mas calma aí o assunto hoje não é ecologia nós vamos falar de uma prática que já foi tecnologia de ponta virou antiguidade e hoje se transformou em culto compliquei né então vou te dar três segundos para ver se você adivinha o assunto hoje é fotografia analógica você lembra aqueles filmes que a gente coloca dentro da máquina a beleza a gente voltar um pouco no passado na 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 no que é básico na fotografia os elementos mais básicos da fotografia que com o digital as pessoas acabam esquecendo pelas facilidades que o digital oferece é muito gostoso todo esse processo até de espera porque a gente está no mundo hoje que a gente fica muito afobado querendo resultados imediatos o mundo está assim tem uma certa tendência do de voltar ao analógico principalmente com a o advento da lomografia são câmeras réplicas de câmeras antigas porém com material mais barato usa-se plástico lentes de vidro lentes até de plástico mesmo o interessante é que você nunca sabe o que vai acontecer com aquela fotografia que você está tirando independente de você saber fotografar ou não você não vai conseguir controlar e no meio desse passeio pela história da fotografia analógica olha o que eu achei um lambe lambe totalmente produzido por esse apaixonado por fotos da onde surgiu a idéia de montar essa máquina é uma sempre que todo fotógrafo gosta quando começa a estudar fotografia acha interessante o lambe lambe né e a gente quando era criança eu lia muito ali no parque moscoso e ali a gente tirava foto três por quatro tudo ali no parque moscoso no lambe lambe eu sempre falei achei interessante eu falei vou fazer uma pra mim aí fiz mas será que é tão difícil quanto parece usar essas câmeras qualquer pessoa ela consegue fotografar numa lomo numa lomo sim uma lomo sim uma lomo ela ela tem os automatismos dela a escolha a abertura dela fixa e etc numa câmera dessas antigas analógicas já um pouco diferente mesmo quem é fotógrafo mas não viveu a época das analógicas trabalha só com digital tem dificuldade de fotografar com a analógica mas se você é uma dessas pessoas como a jennifer que não tem uma máquina analógica não tem problema um simples celular faz de você um fotógrafo eu comprei o celular né uma das funções foi para ter essa máquina acoplada ao celular mas o meu sonho mesmo é uma máquina profissional como é muito caro o celular acabou saindo mais barato o importante é aquele momento que você quis passar com a sua fotografia então seja a máquina digital ou analógica bora fotografar gente até aí a Lorena eu também gostei já fiquei aqui lembrando de quando eu colocava para revelar eu três dias esperando aquela surpresa é realmente muito gostoso e olha só a gente daqui a pouco tem uma promoção de um curso bem bacana de fotografia fica ligado e para conversar sobre esse assunto e muito mais estamos aqui com o professor de fotografia Leandro Queiroz seja bem vindo Leandro Obrigado Ótimo e também com uma banda aqui super bacana né L20 Marcelo Sil que é o vocal Márcio Souza que é da guitarra Del Oliveira que é do baixo e Vitor Rocha que é da bateria Cadê o Vitor? Vitor tá logo ali né Vitor E sejam bem vindos também gente aqui no Ponto Cult E para falar de fotografia bem específico mesmo analógica né Por que analógica? Por que meu gosto pela analógica? Olha eu preciso desse ritual da analógica Eu preciso ter essa calma de ter uma câmera e essa câmera precisar de mim né da minha inteligência e da minha técnica para que eu consiga ter no final das contas uma boa fotografia uma bela fotografia Mas a gente viu ali que também tem essa nova mania né que foi criada desde os inícios dos 90 dos anos 90 A Lomograph 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 Isso é o que para a gente poder conhecer melhor? Olha é uma tentativa dessa marca da Lomograph de produzir a inversão de valores né Deixar de ser digital e passar a ser analógico Inclusive o slogan deles é O futuro é analógico É a tentativa de realmente trazer a brincadeira para o analógico Até para você voltar e gostar de curtir aquilo ali né diante de tanta tecnologia Exatamente é a vontade de ter a surpresa no final das contas A gente tem até essa câmera ali ó que está na nossa prateleira É tua Sim E você brinca muito com ela? Muito, bastante E quando você está dando aula assim para as pessoas que estão ali fazendo fotografia O que que você passa né Poxa, analógico é bom, você aprende Tem interesse? Duas pessoas Sério? Que tristeza Uma turma de 30 Duas pessoas vão na minha conversa né Na verdade Porque o digital realmente ele é muito mais prático Muito mais rápido Mas quem não tem tanta pressa Quem não é Quem não precisa do comercial da fotografia Acho que é um grande barato Não há dúvida E fora as histórias né A gente estava conversando antes aqui Quantas histórias que a gente tem disso daí E você, quando você viaja Você também leva uma digital ou só a sua analógica? Levo, levo também porque É necessário ter a rapidez do momento né De fotografar e mostrar para quem está do seu lado Mostrar a fotografia é importante também Não deixa de ser Mas eu sempre levo a minha analógica Porque ali eu tenho fotos que Jamais faria com uma digital E olha só gente O Ponto Cult foi a Domingos Martins Para um passeio na história dos imigrantes alemães Livros, documentos, fotografias e muito mais Lorena mostra tudinho para a gente O Museu do Imigrante em Domingos Martins É um lugar cheio de histórias dos primeiros alemães do Espírito Santo E quem vai nos ajudar a conhecer um pouco mais É a Dona Hilda O museu foi inaugurado em 1983 O acervo foi coletado nas famílias Porque as famílias tinham muitas coisas em casa guardadas E não valorizavam as coisas antigas Porque as coisas antigas se consideram coisas velhas Então eles tiveram a ideia de acolher esse acervo E colocar tudo num lugar Para que se perpetuasse um pouquinho da marca da nossa história Vamos conhecer? Tem muitos instrumentos de sopro Tem os instrumentos com LP ainda Os cramofones antigamente Aqui temos uma peça bem interessante Que é uma xícara para proteger o bigode da nata Quando o senhor estava tomando café com leite Então é uma peça bem rara e bem exótica aqui em nosso acervo E tem essas ferramentas que eram usadas na agricultura Como essa foice aqui Esse aqui era tesouro para aparar a crina dos animais, dos cavalos E esse livrinho, ele tem uma história bem interessante, né? É, esse livrinho chama Meine Bunte Fiebel Como? Meine Bunte Fiebel E isso significa o que? Era o primeiro livro de leitura que as crianças usavam na escola em alemão E quem quiser saber um pouco mais sobre isso É só dar um pulinho aqui no Museu do Imigrante em Domingos Martins Bom demais, né? Fica aí a Dica do Ponto Cult Agora a gente vai ouvindo Banda L20 Volta daqui a pouquinho Fica aí Eu já sabia que era o fim Isso mas se não me entreguei Eu só rezava pra você voltar O tempo sem você parou Pois o cupido me flechou Pois não consigo esquecer você Fica aí Fica aí Fica aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. É, Leandro, mas olha só, gente, que legal, tem uma novidade na música capixaba, dá só uma olhada. Tchau, tchau. O O O O O O O O I don't want you to hear me, don't want you to hear me, don't want you to hear me, don't want you to set me free. Aí galera, a banda Big Bat Bruce Bane convida todos vocês hoje dia 30, às 20h, no Teatro do César em Jardim da Penha. Lançamento do segundo CD da banda, espero vocês lá, ok? É isso aí. Muito boa a música, né? E o show de lançamento do segundo CD da Big Bat Bruce Bane acontece hoje no Teatro do César, às 8h da noite. Mas se você não puder ir ao show, nós temos aqui um CD para sortear, isso mesmo, para você levar lá para a sua casa. Vai lá no nosso Twitter, arroba.cult.sbt e escreva a hashtag Big Bat no PC. Tá muito fácil, hein? É só isso que você já tá concorrendo o teu. Agora a gente vai de música, mais uma vez de L20 e volta daqui a pouquinho. Fica aí. Um, dois, três, vai. Não sei se vou, nem sei se fico, mas sei que ainda quero te ter pra sempre. Seu jeito doce de me envolver, seu gênio complicado que me faz enlouquecer. É desinteresse, claro, e no meu quarto, só pensando em você. Sobre as luzes da cidade eu consigo entender. Olá, eu sou o DJ Zap e vim dar uma dica de filme pra você. O filme se chama O Iluminado, do diretor Stanley Kubrick, baseado no livro de Stephen King. Filme fantástico, o Jack Nicholson faz o papel de um escritor que foi com a família dele para as montanhas tomar conta de um hotel. E acaba desenvolvendo uma síndrome chamada Síndrome de Cabana, que é uma síndrome que as pessoas começam a ter problemas umas com as outras. E o filme é bem bacana, porque ele mistura suspense e terror. E vale a pena você conferir. Essa é a minha dica cult pra você. O filme é bem bacana, que é uma dica culta, que é uma dica culta, que é uma dica culta, que é uma dica culta. O filme é bem bacana, que é uma dica culta, que é uma dica culta, que é uma dica culta. Uma explosão de cores em Domingos Martins. Tudo em um lugar mágico. A pintura dele expressa festa e alegria. A gente vai conhecer um pouco mais a história de um artista plástico que usa uma técnica muito interessante. Foi bastante estrada pela frente, mas valeu a pena. Um cantinho maravilhoso, hein, Rômulo? É, bem gostoso aqui. Aqui é a terra da minha família, né? É a família Simer. É o meu lado alemão. E eu vim cair justamente aqui na terra da minha avó. Tem um lugar encantador e que tá cheio de obras, de Rômulo Cardoso, o nosso bate-papo de hoje. Vem com a gente. Vamos entrar aqui. Eu sempre quis pintar, mas a minha profissão é totalmente diferente. Eu sou professor de técnicas agronômicas. Olha... Mas eu sempre gostei da arte. Então eu tive essa oportunidade de conhecer amigos, artistas, professores do Centro de Arte da URFES. Então acabei me encaixando e hoje completa 40 anos que eu estou nessa estrada. A minha influência maior é o estilo naif, né? Esse estilo é uma pintura espontânea. A gente não tem escola, não tem... Você pinta sem técnicas. E você mesmo vai trabalhando e vai descobrindo as técnicas. É o seu estilo que você vai expondo aquilo que tá dentro de você. Mas é um estilo de pintura que antes, primeiro, chamava-se primitivo, né? Agora foi criada a nomenclatura chamada naif. E já tem mais ou menos uns 50 anos. Então tem vários artistas, muitos conhecidos dessa área, que pintam essa área, como a Rosina Becker, a Clementina de Jesus. E todas elas foram, né, grandes mestres da arte naif. Aqui dá pra gente ver bem a técnica e é bem colorido, né, Romulo? É, é uma das técnicas do naif é isso. É colorido, é bem colorido. E suas obras foram pra fora do Brasil? Sim, foi pra Suíça, pra Itália, Alemanha e Estados Unidos. E praticamente o Brasil quase todo, né? Eu tenho obras em vários museus no Brasil. Romulo, agora, vindo pra esse cantinho aqui, né, preferido pra você poder pintar, como que você vê a sua arte? Como eu vejo a minha arte? Eu vejo a minha arte, assim, é bem natural mesmo, porque eu já estou direto com a natureza, né? Bem natural, bem espontânea, bem simples, que é o verdadeiro naif. Nessa casa aqui a gente consegue ver, né, a beleza e a simplicidade do Romulo. Obrigada! Foi ótimo! É, gente, como eu disse aí no início da matéria, realmente, foi muita estrada, mas foi bom demais, porque o lugar é lindo e as obras dele também. Vale a pena você conhecer. Sabe onde estão expostas? Lá no Tribunal de Justiça do Estado. Já estão, vai lá, confere. Vamos conversar agora com a L20. Gente, que nome curioso, né? Bem, na verdade, a L20 surgiu de uma paixão. Que paixão? Uma paixão pelo Estado. Descrição, lógico, né? A gente tem uma paixão, assim, uma relação muito legal com o Estado. E, enfim, a gente chegou na localização geográfica do Estado, que é a latitude 20. Então, daí veio, então, a L20. Vocês estão com... é o segundo, né? De vocês? É, na verdade, é o primeiro. É porque teve um antes. É, a gente fez um CD demo, né? Que a gente costuma chamar um CD demo. E esse, no caso, veio pra ser o rótulo mesmo da banda. Tá legal. Que é o L20 Planos. Isso. Música de vocês. Onze músicas autorais. Exatamente. E quem mais escreve as músicas aí? É o Marcos, né? Marcos Souza. Marcos Souza. Nós temos... Olha aí, ó. Tá até no caso, né? Esse é o vídeo clipe que a gente fez. Que legal. Quem tá desenhando? Bem, tem que assistir até o final do clipe, mas eu posso adiantar. Sério? Adianta pra gente? Sou eu. Que bacana, hein? Você também desenha? Sim, também desenho. Tem vida... Você tem vida fora da música, né? Exatamente. É? É. Eu trabalho como designer gráfico também. Nossa, ficou muito legal, né? Esse vídeo, ele tem várias tomadas externas, a gente procurou mesclar bastante, então ficou bem interessante. E essa música aí é Planos? Exatamente. A música de vocês, bem pop rock, a influência? Qual foi a maior influência? Pop rock, assim, a gente tem muita influência... Uma banda, assim? É, a gente tem muita influência, assim, anos 80, né? De uma forma geral, assim, do rock nacional, foi uma coisa que a gente viveu isso, então a gente presenciou. Então é uma coisa que a gente traz hoje em dia como influência. Mas a gente procurou... Ia ficar muito rotulada uma banda de anos 80 fazendo pop rock hoje em dia? Não. Na verdade, a gente procurou mesclar um pouco das coisas que são mais atuais hoje em dia e juntar um pouco com as coisas antigas. É a situação do analógico com o digital, entendeu? Então, ótimo. É isso aí, Marcelo. Mas agora você vai saber como ganhar um curso para quem já fotografa ou quem quer começar a fotografar. Chegou a hora de pensar fotograficamente. Um curso intensivo de fotografia básica para você. Quer participar? Vai lá no nosso Twitter, arroba.cultesbt e escreve a hashtag foto no PC. Boa sorte! Gostou, né? Eu também. Quem sabe aí não é a grande oportunidade para você ser aquele fotógrafo super famoso, hein? Gente, o papo foi ótimo, né? Foi tão rapidinho? Acabou. Obrigada, obrigada mesmo. Obrigada você também aí de casa, sabe? Perdeu aquele pedacinho? Quer ver o programa novamente? Entra lá no .culte.com. Tem também a nossa página no Facebook. Entra lá e curte. Facebook.com.br E se você tem aquela sugestão super bacana, manda pra gente. .culte.com.br Eu espero você sábado que vem. Até lá. De música. Vamos lá, L20? Ok. Vou deixar o nosso site também. L20.com.br. Quem quiser acessar e conhecer mais aí. Vamos lá. Verdadeiros cineastas. E os filmes? Sorry. A próxima exibição da Mostra, meu, da Mostra. Que é igual novela. O diretor é ele que manda. Tá parecendo o sutiã? Todo mundo adora. Oh, todo mundo. Gente, eu tô com o Soluço. Bruna, eu tô com o Soluço. Eu tô com o Soluço. Bruna, eu tô com o Soluço. Bruna, eu tô com o Soluço. Bruna, eu tô com o Soluço. Obrigado.